Que venceram jogos e não foram bem E até falei aqui anteriormente, não é o caso O Flamengo não fez um grande jogo ontem Mas fez um jogo que era possível fazer de acordo com as características Que se apresentaram, não só da partida em si, mas da semana Uma semana de uma decisão título Então, certamente os jogadores que ficaram no Rio de Janeiro Ficaram com um propósito Ficaram com uma justificativa plausível dentro daquilo que era a preservação deles Não só pela importância no time, mas certamente pelo desgaste Por não ter talvez um reserva altura ali Para substituir caso acontecesse uma lesão fortuita no jogo de ontem Mas mesmo assim, se a gente tentar projetar um time do Flamengo titular Para jogar domingo com o retorno do Polgar Não sei vocês, mas eu acredito que o Gerson vai voltar a jogar um pouco mais adiantado Partindo do lado direito Então vamos imaginar aqui Acho que ele vai para um 4-4-2 É assim, eu não digo nem o esquema em si, Aboli Mas eu acho que ele não vai abrir duas pontas É porque quando o Gerson joga, ele até marca pelo lado direito Mas quando o time tem a bola, ele tem liberdade para circular para dentro E realmente faz uma dupla com a rascaeta ali Mas se a gente imaginar o time... E ele abre também o corredor para o Wesley passar Até pela agressividade que o Wesley tem Que com a bola o Wesley é um ponta Mas eu acho que dá um equilíbrio maior ao time do Flamengo São as características São as características, né? Eu só não digo que é um 4-4-2 Porque o Bruno do outro lado, ele tem a característica de se manter aberto Dentro da ideia do Felipe Luiz A gente vê o Bruno mais vezes aberto do que por dentro Claro, a hora ele vai entrar em diagonal para a área quando o Alexandre passar aberto Acontece muito do Bruno ficar aberto, o Alexandre passar por dentro O jogo contra o Corinthians aconteceu Há uma movimentação, Rodrigo Uma memória afetiva do melhor da dupla Bruno Henrique e Gabigol Que deve ser a dupla que vai jogar contra o Atlético Mineiro Dessa troca, né? Muitas vezes o Bruno fazia uma diagonal entrando na área E o Gabigol sair Ele, em 2019, era de fato uma dupla O Flamengo jogava a maioria dos jogos no 4-4-2 Com o Gerson e Arão de volantes O Gerson saindo mais que o Arão Arrascaeta partindo da esquerda Everton Ribeiro partindo da direita E se encontrando por dentro E Bruno e Gabriel como dupla Em alguns jogos, o Jorge Jesus fazia um 4-2-3-1 Com o Bruno saindo do lado O Gabriel por dentro A final da Libertadores contra o River, por exemplo Começa dessa forma E até depois ele troca Ele passa o Arrascaeta para o lado direito O Everton Ribeiro para o centro E o Bruno para o lado esquerdo Então ele fazia muito essas mesclas no time E depois um 4-4-2 Com o Felipe, eu tenho visto O Bruno jogar mais vezes bem aberto Ontem não Ontem ele jogou como o homem mais enfiado do ataque Mesmo até porque não era o time titular Mas aonde que eu queria chegar? A gente projetar o time de domingo A gente vai ver que dos jogadores de linha Metade foi a campo ontem Léo Pereira entrou Alexandre entrou O Gars jogou 45 Everton Araújo jogou 45 Tem o Rossi no gol Mas você considera que tem sido necessidade Ou talvez o Felipe quisesse mesmo? Acho que ele quis Acho que ele quis Por quê? Por considerar a importância de Pelo menos pontuar contra o Cruzeiro Se o Flamengo ao menos empatasse Recuperaria a vaga no G4 Venceu o jogo E isso foi muito positivo E acho que ele queria dar ritmo aos jogadores mesmo O Pulgar não jogou final de semana Jogou 45 anos O Pulgar ficou muito evidente Por ter saído no intervalo Que ali era um plano Ele ia jogar o primeiro O Everton ia jogar o segundo Cada um jogou 45 Provavelmente vai ser a dupla de volante Que vai jogar No próximo domingo O Alcaraz Para ele é importante também Ganhar esse ritmo Que ele está ganhando cada vez mais confiança E o Alcaraz Alcaraz e Plata Jogaram no Everton É, porque ele fez ali Box to box O Alcaraz o tempo todo E o Alcaraz Ele é quase que um décimo segundo jogador Para efeito de mudanças táticas na equipe Ele faz várias funções diferentes Então ele vai ser uma peça importante Trabalhar o elenco é muito importante Na medida que alguns jogadores Certamente serão utilizados nessa partida Contra o Atlético Mineiro Mesmo não começando o jogo O Michael também teve mais rodagem ontem Entrou já no segundo tempo Pode ser uma peça importante O próprio Plata O próprio Plata Eu acho que vai ser Talvez uma postura mais conservadora Do que foi no Maracanã Com uma ocupação maior de meio de campo E aí mexe nesse posicionamento do Gerson É que o Gerson funciona bem em qualquer lugar Você vai botar o Gerson Saindo a bola para a proposta de jogo do Maracanã O Gerson foi preciso Preciso Se a gente ir mais à frente Mais próximo da área Ele rende muito bem também E na medida Quando o Flamengo perdeu o Pedro Como grande finalizador E não conseguiu encontrar o cara Para botar a bola na rede O Flamengo passou a depender muito Das chegadas dos meias O Gerson e o Arrascaeta Passaram a pisar muito ali próximo à área Para finalizar inclusive E é algo que fez o Gerson crescer muito também Como multifuncional dentro de campo Bom, do lado do Cruzeiro Vocês já citaram aí O Coutinho falou até de uma certa irritação Do Fernando Diniz quando é cobrado Vamos ver qual foi o trecho que a gente separou Da entrevista coletiva A gente tem tomado alguns gols muito evitáveis Não foi só o de hoje O próprio gol do Lanús A primeira partida da semifinal O gol do Vasco O gol do Fluminense A gente tem perdido O deixado de ganhar Por placar mínimo 1x0 1x1 E obviamente Que esses gols Que a gente tem tomado Tem prejudicado também A nossa pontuação Na tabela Mas assim A gente não tem É uma coisa O futebol é uma coisa coletiva E falhas acontecem A gente está aqui para tentar Mitigá-las Minimizá-las E poder potencializar Os jogadores Para que a gente consiga Jogar melhor E conseguir as vitórias Vamos chamar o Guto Rabelo Para participar com a gente Trazer também O lado da repercussão Da derrota do Cruzeiro Em Belo Horizonte O Diniz Reclama de gols evitáveis Que afetam a pontuação Agora o Cruzeiro Podia criar alguns gols inevitáveis Lá na frente também Isso também costuma ajudar Na pontuação E ontem não foi Digamos um time Que conseguiu pressionar O Flamengo Talvez por 15 minutos Algumas chances ali Estou me lembrando aqui De um chute torto Do Caio Jorge Depois de um rebate Do negócio E como o Rodrigo falou Criando muito Em cima de erros Do Flamengo Inclusive O que me chamou Muita atenção O Cruzeiro Quando chegava Era sempre de finalização De fora da área Isso não é uma coisa negativa Mas se você Cria só desse jeito É um alerta Produzindo pouco Guto E pontuando pouco também Bom dia Bom dia Reto Coutinho Éboli Todo mundo Que está curtindo Redação Sem dúvida nenhuma Claro que os gols Sofridos incomodam Mas eu diria que O grande problema Do Cruzeiro Hoje é a incapacidade De criar Ou quando cria Nas poucas vezes Em que consegue Em que consegue Realmente chegar Não consegue Ser efetivo A gente pode Se lembrar Do jogo Ontem Por exemplo De um gol Perdido pelo Caio Jorge Que foi a grande Chance do Cruzeiro Poderia ter empatado A partida Naquele momento E para ajudar Não está Só nos gols Evitáveis Mas também Na incapacidade De criar E ser eficiente Ontem A torcida do Cruzeiro Criticou Vaiou O Fernando Diniz Depois da partida O Diniz tem Uma vitória Como técnico Do Cruzeiro Em oito jogos É A impressão É de que Claro que a culpa Não é só Do treinador Mas o torcedor Claro Pela expectativa Criada Com a chegada Do Diniz Coloca talvez A culpa principal No comandante Tem um número Curioso Sobre o Fernando Diniz Muita gente Pode ter visto Circulando Nas redes sociais De ontem Para hoje Que realmente Chama atenção Se a gente Considerar a participação Do Diniz Como treinador Esse ano No Campeonato Brasileiro Ele tem 16 jogos São partidas Pelo Fluminense E pelo Cruzeiro Desses 16 jogos Como técnico No Campeonato Brasileiro Nessa temporada Ele tem apenas Uma vitória Que foi no jogo Do Fluminense Contra o Vasco São 10 derrotas E 5 empates Então de fato É uma temporada Em termos de Campeonato Brasileiro Bem ruim Para o Diniz E acho que aqui No Cruzeiro Ele vive um momento De transição De tentar Colocar em prática O trabalho dele E tem encontrado Algumas dificuldades E aí eu chamo a atenção Por um outro elemento Que a gente pôde perceber Ontem no jogo Que foram algumas discussões Do técnico Com jogadores importantes Na nossa transmissão No Premiere A repórter Rafaela Potter Até chamou a atenção Por uma discussão Ríspida Com o Willian Que ele caiu De rendimento Nos últimos tempos Mas ontem Ele foi substituído Pelo Fernando Diniz Logo no início Do segundo tempo E isso realmente Chamou muito a atenção O Matheus Pereira Quando saiu Ele disse que Não entendia A substituição Mas que respeitava A decisão Do treinador O Fernando Diniz Na entrevista coletiva Afirmou que Decidiu tirar O Matheus Pereira Porque achou Que ele não estava Tendo a intensidade Que deveria entregar Que esperava Que o Matheus Pereira Marcasse mais Pressão O adversário Porque essa Era a estratégia De jogo E o Cruzeiro Não estava conseguindo Pressionar tanto O Flamengo Muito por incapacidade Do Matheus Pereira O Diniz até disse Que o Matheus Ficou doente Alguns dias Enfim Talvez por isso Não estava tendo Essa potencialidade Ontem Mas Pelo menos A minha sensação É de que O craque do time É muito difícil Você tirar O cara da bola Inesperada Enfim Ainda que ele não Estivesse entregando Tanto É complicado Tirar o Matheus Pereira Mas Eu cito esse caso Para dizer assim Quanto esse Cruzeiro Ainda não conseguiu Se acertar E o Diniz Usou uma palavra Também na coletiva Que eu acho que Ilustra bem O Cruzeiro Ele não consegue ter Uma constância Uma regularidade É um time que oscila Muito dentro dos próprios jogos Que consegue ter bons minutos Vocês citaram O início do Cruzeiro Ontem foi até bom Mas nesse trabalho Do Diniz Até agora No Cruzeiro Não há uma sintonia Entre treinadores E jogadores O que está deixando A torcida bastante preocupada Afinal de contas O Cruzeiro chegou A figurar Entre os primeiros colocados Do Brasileirão Terminou o primeiro turno Na quarta posição Agora é o oitavo Dez pontos atrás Do sexto Tem uma final De sul-americana Pela frente E vai pressionado Para essa decisão Barreto E o Cruzeiro Não é um time Do Fernando Diniz Daqueles que a gente Está acostumado a ver Não é o Cruzeiro Do Fernando Seabra Parece que ele ficou Perdido no meio Do caminho Na transição Entre esses dois treinadores Ele está sendo uma identidade Ele está sendo uma identidade Uma coisa me chamou A atenção ontem Passado Aquele início Os primeiros 15 minutos Que houve aquela pressãozinha Do Cruzeiro Em que a proposta Até do Flamengo Era aquela Da bola longa Como o Flamengo Quebrou com facilidade A posse de bola Do Cruzeiro E passou a jogar Com a bola E o jogo passou A ser no campo Do Cruzeiro E o Cruzeiro Cometendo erros Assim Infantis De troca de passes E não porque O time arriscava Toca lá atrás Toca, toca, toca Toca lá atrás Porque nem está fazendo isso Verdade Às vezes toca um pouquinho Mas é muito mais comedido O Cássio não assume riscos O Cássio não Diferentemente do Fábio O Cássio não assume riscos Nessa estratégia Então O Fábio Tem aí uma Semelhança entre os dois O Fábio também Assim como o Cássio Não estava acostumado A jogar com os pés Mas ele comprou ideia Ele comprou ideia É isso E o Fernandes Lys Na verdade é um dos orgulhos Que ele tem Que depois Que com o Cássio Já com mais de 40 anos Perto dos 40 anos Quando ele chegou Não, o Fábio Hoje tem 43 Ele chegou em 2022 Voltou em 2022 O Fábio já com mais de 40 anos Resolveu Aprender uma habilidade nova No futebol Passou a jogar com os pés E sabia fazer isso bem O Fernandes Lys Se orgulha Bem Bem pro que ele era antes Mas sim Melhorou Melhorou muito Porque o Diniz Esperava dele Conseguiu entregar O Cássio Pensou assim Não me venha com esse problema Não, não me venha com esse problema E aí O Cássio aqui agora Não sinaliza Que esteja disposto A fazer isso Mas os erros do Cruzeiro Eram erros até não forçados Erros bobos De um time nervoso De um time Parece que a bola Tá quente no pé E isso me chamou a atenção Como o Flamengo Meio que refez Uma proposta de jogo Pelas facilidades Que ele teve Pra ter a bola Porque o Cruzeiro Não conseguia segurar essa bola E é interessante Porque é um jogo De finalistas Jogo de times Que estão pensando Nas suas próprias competições Lógico que o Cruzeiro Tem mais tempo Mas você vê O momento De cada um E com dois técnicos Começaram o seu trabalho Há pouco tempo Sim Só que você olha A relação do Felipe Diniz Com o Flamengo Com o elenco do Flamengo Uma decisão Tudo isso influenciado Pelo resultado Tudo bem O Flamengo venceu O jogo de ontem Isso amplifica Mas de qualquer forma Você tem um Felipe Diniz Que se comunica Com o elenco do Flamengo Felipe Luiz Quem que eu falei Fernando Diniz Felipe Diniz Tá uma confusão danada Isso aí Mas eu tô falando Felipe Felipe que é com I Luiz técnico do Flamengo Felipe Diniz É mais tarde É mais tarde Ainda tem ele Pra confundir tudo É Mas o Felipe Você nota que ele tem comunicação Tem Isso não quer dizer que ele vai ganhar todos os jogos Não ganhou todos os jogos até agora E ele tem muita qualidade nas mãos também Perdeu pro Fluminense num dia em que o Mano Menezes Mas jogou bem Mas o Mano Menezes ali superou na estratégia Nas decisões de jogo Isso vai acontecer Não é isso A questão é assim O elenco do Flamengo Já parece saber perfeitamente O que o Felipe Luiz espera de cada um É E o elenco do Cruzeiro Não é só pelo nervosismo Do Fernando Diniz À beira do campo Não é só aquela Porque às vezes ele tá inquieto E o time tá jogando pra caramba Porque também vai muito E ele é assim É Mas Parece que é a comunicação que não tá rolando Até porque a saída do Seabra Não foi bem digerida Por alguns do elenco do Cruzeiro A começar pelo Matheus Pereira O Guto pode confirmar O Matheus Pereira não Se manifestaram publicamente O Matheus Pereira não gostou da saída do Seabra É Ele era um técnico querido pelos jogadores O próprio Matheus se posicionou em redes sociais Não vou dizer que os jogadores foram pegos de surpresa Mas que eles lamentaram muito a saída do comandante E se eles lamentaram sim É E aí parece ter havido um descompasso entre direção e grupo Parecia um projeto Até pessoal do dono da SAF Do Pedrinho Ter um técnico de grife A expectativa com as contratações A gente até fora do ar tava conversando Mas as contratações chegaram e o Cruzeiro piorou A expectativa era melhorar Melhorar um time que fez um bom primeiro turno Muito bom O Cruzeiro inclusive tá na zona de rebaixamento do retorno O Cruzeiro é o décimo sétimo colocado Se a gente considerar só os jogos do retorno Os treze jogos do retorno Agora Sem querer voltar no tempo Mas às vezes é impossível a gente falar do presente Sem citar o passado A sequência de fatos Ela é muito emblemática Pra gente ver o nível de jogo do Cruzeiro hoje E aí É claro que a gente tá vendo ali O retrospecto do Diniz Que é péssimo Oito jogos Uma vitória Quatro empates Três derrotas E assim Eu discordo bastante dele Quando ele fala que Nos primeiros jogos O time jogou bem Eu não acho que o Cruzeiro jogou bem Nos primeiros jogos Acho que o Cruzeiro teve bons momentos Em quase todas as partidas Mas não conseguia sustentar Esses bons momentos Por muito tempo E aí o adversário acabava dominando Ou se sobressaindo Esse jogo contra o Vasco Pra mim é um bom exemplo disso É um jogo em que O Vasco Que é um time que tem dificuldade Pra dominar adversários fora de casa Conseguiu dominar o Cruzeiro Durante um tempo E o Cruzeiro teve Muita dificuldade pra enfrentar o Vasco O jogo contra o Fluminense Pra mim é outro exemplo disso O Cruzeiro não conseguiu E resolveu os problemas Que foram aparecendo Ao longo da partida Mas assim Eu não queria falar muito Do Diniz nesse sentido Até porque São oito jogos É pouco tempo É um recorte muito pequeno É um recorte curto Ele tem capacidade De fazer o time reagir É tudo isso que a gente citou É verdade Há um descompasso inicial Pra mim Há uma clara falta De sintonia Entre aquilo que ele Quer que o time jogue Aquilo que os jogadores Nesse momento Têm conseguido executar Se vai conseguir resolver Até a final da Sul-Americana Ou até a última rodada Do Brasileirão A gente não sabe O tempo é muito curto Pode ser campeão Inclusive sem vencer Pode ser campeão jogando mal E o Racing é muito Do mais ou menos Se a gente somar Os cento e oitenta minutos De Cruzeiro e Lanús Eu não consigo dizer Que o Cruzeiro jogou melhor Com o Lanús Eu acho que houve equilíbrio O Lanús inclusive No Mineirão Jogou um pouco melhor Com o Cruzeiro Também acho E o Cruzeiro fora de casa Jogou um pouco melhor Com o Lanús E se a gente olhar Os dois times Há uma disparidade técnica Gigante ali O time do Lanús É um time muito frágil Tecnicamente Tá brigando lá embaixo Na tabela do Cruzeiro E só pra amarrar Da minha parte Essa questão do Cruzeiro Depois do áudio vazado Aquele áudio vazado Do dono do clube É Muito ruim Uma situação muito complicada Pra um profissional Comandar um grupo Tipo de jogadores Se colocar diante da torcida Principalmente Diante de atuações Que não foram tão boas Na reta final de Seabra E é verdade O time caiu de produção Porque Tem os números aqui O Cruzeiro tem No somatório De Seabra e Diniz A quarta pior campanha do retorno Campanha de rebaixada Isso Ganhou três Dos últimos onze jogos Sob o comando Do Fernando Seabra Três vitórias No brasileiro, né? Quatro empates E quatro derrotas Não, desculpa Em todas as competições Ah, sim Esse desempenho Do Seabra aqui É De 39,4% Em sul-americano E brasileiro E assim Só pra ficar claro O Seabra O Cruzeiro cai de produção Com o Seabra Na reta final E na minha visão Tem muito a ver Com a pressão exercida Sobre ele Pra que os reforços Entrassem logo no time É normal Que o torcedor cobre Que o torcedor queira Vê em campo Matheus Henrique Caio Jorge Wallace Peralta Que nem conseguiu Ter uma sequência ainda Enfim Jogadores que foram contratados Nesse meio do ano E que Lautaro Dias Que de fato São melhores Do que Vários Do que aqueles Que estavam atuando Mas que antes Você tinha um conjunto Era um time Com limitações? Era Mas era um time Que funcionava Muito bem Coletivamente Era um time Que fez frente A vários rivais Que eram superiores Tecnicamente É um time Que veio ao Rio de Janeiro E enfiou três No Botafogo Que é o melhor time do Brasil Fez um jogo Uma partidaça Uma partidaça Que deu muito trabalho O Flamengo Perdeu pro Flamengo Mas jogou bem Contra o Flamengo Poderia ter vencido Então era um time Que você enxergava Desenvolvimento Enxergava a lógica Tinha padrões Muito bem definidos Não era uma equipe Perfeita Porque nem tinha como ser Agora A partir do momento Que você troca Meio time Ou pelo menos Mais da metade Dos jogadores De um setor primordial Que é o setor de meio campo Com características diferentes É claro que esse time Vai sentir É claro que você Não vai ter ali Uma sequência De atuações Imediata De tão bom nível assim E aí vem a pressão Vem tudo junto Já tinha visto Vindo a pressão anterior Com as declarações Do Pedrinho E aí a situação Acabou ficando Pra diretoria do Cruzeiro E sustentava com o Seabra Quando você tira A autonomia do técnico Você perde o técnico E perde o elenco junto E você meio que Dá uma chancela Pra torcida Pressionar Pressionar Até aquele cara cair Não só a torcida Setores da imprensa Também a gente sabe muito bem Como funciona hoje É uma coisa assim Que todo o clube Acaba passando por isso Um clube gigante Como é o Cruzeiro Com uma torcida grande É mais ainda Tem muita gente Que fala para o torcedor Fala aquilo que o torcedor Quer ouvir E num tom Que não é adequado A quem está do lado de cá Então isso também Gera pressão No dirigente Isso gera pressão No jogadores No treinador E nesse momento É o que não pode acontecer É você fazer Uma avaliação precipitada Daquilo que é o trabalho É um início ruim É um início Que não é muito animador No sentido De num futuro próximo A gente chegar Uma melhora no Cruzeiro Mas é o que tem que fazer Você tem que esperar Não dá pra